Aplausos Música 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 Amém! Mãe! Mamãe! Mães! Quêes são vocês? Que fazem aqui? Somos!lt'es! Eu sou a Chefa! E é o Manuel! Eu sou a Chefa! E é o Manuel! Nós somos! Todos! Os dois não sabem quem eles são, são uns tonton! O único que me lembro é que podemos fazer magia. Calaquim, calacom, esses dois vão ao passado. Que paisagem mais hermoso! E o rio está em início. De verdade, chepa, mirá aqui. En o passado tudo está tão bonito. E mirá, os árboles estão bem verdes. E mirá, o rio está limpíssimo. Calaquim, calacom, esses dois ao futuro vão ir a buscar farrandón. E as baquetas, sim, esses somos baquetas. E de barimba. Que bonita música! Basta! 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 São Petras. Basta! Basta! Amém. 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 Amém.